Vamos lá. Mente aberta. Os candidatos a governador do Rio de Janeiro. Aí agora, Rodrigo Neves, PDT. Quem é que vai apoiar? Ciro, do PDT, que tá como candidato também a presidente. Freixó. PSB. Inclusive, o governador de Espírito Santo é do PSB. Quem é que vai apoiar Freixó? Lula, do PT. Observação. Niterói. Rodrigo Neves é de Niterói. Ele era do PT. Foi pego na Lava Jato, aí ele passou pro PDT. Inclusive, colocou o Grael ali como Niterói. Que antes era Godofredo. Tá? Quem é que vai competir? Carlos Castro, do PL. Perfeito? Antes disso, precisa-se saber, lá na rede de democratização. Perfeito? Niterói. Aí tem, ó. Bicho investe 2 milhões em eleições. Aí tem. Presidente Collor. Aí ele teve o impeachment. Que nego pegou ele. Com o Turcão dando 100 mil e 400 mil em material de idade. Tá aqui. Só entrar no Google que vocês vão ver. Governador. Moreira Franco. MDB. No Rio, só entra... Rio de Janeiro, só entra MDB ou PT. Não entra PSDB. São Paulo, só entra PSDB e PT. Não entra MDB como governador. Em 1986 como governador. Em 1986 como governador. E Brizola como PDT. Em 1990. Governador. Niterói. Turcão e Capitão Guimarães. Ex-militar. Viram os donos? Viu quem é que manda nos partidos? É lógico que eles vão colocar os laranjas. Não vão aparecer como presidente. Partido político é uma empresa. Aí você tem. O sistema já joga pra você ter que escolher um ou outro. Aí você tem, ó. PDT, PT, PSB e MDB estavam na China em reunião com os partidos comunistas. Certo? Aí você tem, ó. Secretário de Segurança. Aí você tem aqui, ó. Era o que faltava. Temer já teve o nome envolvido com a máfia dos bicheiros. Temer já foi secretário de segurança. Alexandre de Moraes já foi secretário de segurança. Por quê? Porque é o governador que escolhe o secretário de segurança. Se não, se o jogo do bicho não tiver o secretário de segurança, as empresas deles não funcionam. Entenderam? Então é isso aí. É assim que vai ser o jogo. É assim que eles jogam no Brasil inteiro. É daqui do Brasil que eles comandam. Direto de Niterói. Copiou? Aí você tem aqui, ó. PL. Aí aqui entrou dois partidos em 2018. PSL e PSC. Entenderam? Já vieram com mais dois índios lá embutidos ali pra sair da cara. PT, MDB e PSDB. Entenderam? É isso aí. É bem simples. Viu quem manda? Como se não bastasse a quantidade de merda que eles já fazem. Eles querem implantar ainda a ditadura. Eles tinham que tratar muito bem o povo com seus governadores laranja.